Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um tema muito importante quando se trata de segurança elétrica, o conjunto de aterramento temporário. Nosso objetivo é abordar de forma simples as características que um aterramento precisa atender para garantir sua segurança e proteger sua vida. Imagine você, como eletricista, trabalhando em uma linha desenergizada, na qual, de repente, ocorre uma energização acidental devido a um erro de manobra, contato com linhas energizadas próximas, descargas atmosféricas, tensões induzidas ou fontes de alimentação de terceiros. É aqui que o conjunto de aterramento temporário entra em ação, limitando a corrente que pode circular no corpo humano a níveis mínimos e seguros. O conjunto de aterramento temporário deve conduzir a corrente de curto-circuito suportando três energizações consecutivas e os esforços mecânicos criados pelas correntes de curto-circuito e atender às normas técnicas internacionais. Dados necessários para especificar um conjunto de aterramento temporário, nível de tensão, corrente máxima de curto-circuito, tipo das estruturas, distância das fases ao ponto de terra, distância entre fases, bitola máxima dos condutores e do ponto de terra e tempo de atuação do sistema de proteção da rede. No Brasil, não existe uma norma técnica específica para aterramento temporário. Porém, a RITS se compromete com a qualidade e eficácia de seus conjuntos de aterramento seguindo normas técnicas internacionais, como a ISC-61-230 e a ASTM-F8-55. Os cabos de cobre extra-flexíveis utilizados pela RITS atendem às normas ISC-61-138, ISC-60-228 e a NBR-87-62. Esses cabos possuem características específicas, revestimento protetor transparente e compatibilidade com corrente de curto-circuito. Realizamos um comparativo entre um cabo de 25 mm² não adequado às normas e o cabo utilizado pela RITS. O cabo comum apresentou um diâmetro do fio maior do que o especificado e uma quantidade menor de fios, o que comprometeu a seção nominal real do cabo. Esse resultado é preocupante. Caso este cabo seja usado em aterramentos, ele aumenta consideravelmente a resistência ômica, comprometendo o desempenho de todo o conjunto de aterramento e colocando em risco a vida do eletricista. Já o cabo utilizado nos conjuntos de aterramento RITS atendeu a todas as especificações. Os grampos de aterramento precisam suportar o torque de instalação e garantir uma conexão elétrica eficiente. Os grampos da RITS são fabricados com ligas nobres de alumínio e bronze que garante a resistência mecânica e a condutividade elétrica necessária. Em análises de alguns modelos de grampos encontrados no mercado, além de não apresentarem resistência aos esforços mecânicos, apresentaram trincas e quebras na aplicação do torque e a condutividade elétrica ficou inferior ao exigido pela norma. O grampo fabricado pela RITS atingiu o mínimo de condutividade de 35% IACs, conforme a norma. As conexões dos conjuntos de aterramento são críticas e devem ser feitas de acordo com normas técnicas. Na RITS utiliza-se um processo de estanhagem e crimpagem para garantir conexões de baixíssima resistência elétrica e proteção contra corrosão. Os trados de aterramento RITS são fabricados com hastes de aço cobreadas e pontas penetrantes de bronze, ou a partir de hastes de aço cestavadas, recobertas com galvanização a quente. Em regra geral, a orientação é que essa haste seja introduzida ao solo, pelo menos 70 cm, mas sua efetividade depende das características do solo onde serão instalados. Por fim, todos os conjuntos de aterramento devem passar por ensaios de rotina, incluindo verificação visual, dimensional, torque dos grampos e medição de resistência elétrica, conforme a ASTM-F 2249. Chegamos ao final do nosso vídeo sobre as características do conjunto de aterramento temporário. Espero que tenham compreendido a importância desse equipamento para a segurança pessoal durante trabalhos em linhas desenergizadas. Lembre-se sempre de utilizar conjuntos de aterramento que tenham procedência, atendam às normas técnicas que garantam sua vida. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti